Música Perfeito Música Pessoal, acabei de filmar pra vocês a New Yorker Se tu não viu o vídeo ainda do sol da New Yorker, dá uma olhadinha lá E agora eu tô aqui na frente da Lefts, que é bem do lado da New Yorker, aqui no Mar Shopping E ela também tá com desconto, é uma loja que também tem os preços legais e tal, tem coisas legais E eu vou mostrar pra vocês os descontos aí Vamos ver se eu mostro mais alguma loja, mostro mais alguma coisa E eu espero muito que vocês gostem Ó, tá escrito ali desde 7,99 Vamos ver o casaquinho esse aqui, 19, mas não, deve estar 19 Vamos ver se tem outro modelo aqui Que bom, também não diz o valor Esse aqui tá 14, de 23 por 14 Esses coletinhos estão 12, de 15 por 12 Olha essas jaquetas, poxa, estão de 18 por 12 e elas são bem bonitas Ai, olha que linda é essa, de 22 por 14 Vamos ver esse cinza aqui Quanto que ele está Também não fala, eu não acredito Ai, droga Vamos ver se eu consigo ver aqui, peraí Aquilo cinza tá dizendo 39, não tem nenhum como remarcação Não sei se ele tá realmente nesse preço ou não Ai, esse preto tá lindo também, ó Ah, tá 29, de repente aquele dele também tá 29 Esse aqui é show de bola Vamos ver aqui Bem bonito também, hein Com capuz, tudo Tem aqui uns bem peludinhos, ó Tá 7 esse daqui, muito barato Ai, droga Tem umas capas de chuva horrorosas aqui Se bem que eu até precisava de uma capa de chuva Mas estão muito feias essas capas Ai, ai, eu ali Vamos ver Ai, esses aqui, ó Desde 14 Vamos ver 29 Esses aqui estavam 39 Vamos ver esse aqui 29, tava 39 Vamos ver este 29, tava 40 Olha esse Bonita essa cor Não diz o valor Esse aqui também não Você pode ver que tá uma bagunça Esse aqui é de 28 por 19 Ai, olha esse Que quentinho Ai, se não tivesse essas coisas feias aqui Eu queria um desses 19 Olha esse aqui De 28 por 19 Os blazers De 17 por 12 Ai, esse aqui eu já gostei mais Quanto que tá Quanto que tá 19 mesmo Com capuz e tudo, olha Lindinho ele, hein Olha, esses aqui estão dizendo que é desde 4 euros Ele é 9 Esse aqui Olha esse 9 também 9 Aqui tem desde 5 Vamos ver Ai, essa calça vermelha 5,99 Gente Eu queria uma calça vermelha Uma calça rosa, sei lá Ai, olha essa que linda Ai Adorei Tem essas aqui também 5,99 Olha que lindo Esses Tá dizendo ali Desde 19 Vamos ver quanto é que tá Este Odeio quando não fala o preço Aqui É, 19 Esse aqui é coxa 19 Esses casaquinhos aqui Bem bonitinho Ó, esses aqui estão 9 De 18 por 9 Vários brusão Ai, que lindo, olha De 14 por 9 Olha que lindo Esse aqui está 9 Esse aqui está 9 De 99 Tem esse cinza aqui também Ai, esse aqui é 9 Pretinho brilhoso Onde é isso? 9 Também é esse Olha esta caça Toda brilhosa Vamos ver Tá 7 De 17 por 7 Muito bom o preço Vamos ver esses topzinhos 7,99 Eles estavam 9 Eu queria um topzinho Pra mim Mas de alta compressão Eu não sei se esses são Não sei mesmo Ai, que lindo Essa camiseta 12 Tudo a 2,99 Não sei, hein Olha, tem vários moletons Muito legais Vou ver o preço desse aqui 9,99 Muito lindo Esses aqui estão de 14 por 9 Olha esses brilhos Olha, mas não está na promoção A princípio está 12 Ai, olha esses Eu adoro esses Que tem detalhes assim 19 Mas também não está na promoção Olha que lindo Esse blazer De 29 por 19 Também Olha, essa daqui Parece bem quentinha também Curtinha 59 por 39 Com capuz Tudo Mas bem bonitinha também Ai, pelo jeito É reversível Vou para usar os dois lados Esse aqui Esse aqui Vamos ver 49 Olha, essa daqui Bem bonita Da Zara Não sei quanto é que ela estava antes Mas está 29 Bem bonita Olha essa calça Que linda 15 Muito linda Show Essas calças bem legais Mas é tudo 15 Com 99 Umas bolsinhas 17 De 22 Só que de 22 Estava 17 Um 10 De 39 por 25 Mas era mais cara ainda Jaquetinha da Zara Antes eu não sei quanto é que ela Mas agora está 17 Bem bonita Olha, bem lindinha Esse aqui De 39 por 19 Com detalhe na mão E tudo Aqui está dizendo desde 12 Essas bomberzinhas 12 Não lembro se eu mostrei Ah, essa daqui Eu acho que eu mostrei para vocês Da outra vez Tudo a 29 Olha, menos 40% Nos artigos selecionados Vamos ver Poxa, 25 Esse, hein Que bonito Esse aqui também É bem bonito 29 É essa aqui 19 de 25 por 19 Linda Tem verde também Vamos ver os boletons Sec 9 Lindinhas A gente tem muita coisa Muitas promoções Muita coisa mesmo Olha, esse casacão enorme Aqui está 32 Muito baratinho 35 de 50 Esse aqui grandão está 30 Olha, rosa Bem bonito também As jaquetinhas rosa Vamos ver Quanto que estava? Não é 14 Mas estava 20 Olha o preço do boné Está 9,99 E era 13 E era 13 Gente, se não me engano Não, esse aqui é 19 Lindo Esse rosa Muito top Não me lembro se eu mostrei Esse tênisinho para vocês Está 39 De 44 por 39 Esse aqui está 49 E ele era 99 Esse aqui está 44 Olha, esse aqui era 89 Está 44 Olha, essa loja aqui está dizendo Que está tudo a 50% de desconto Extreme Vamos dar uma olhada nos preços Esse aqui é 110 Então vocês façam conta aí Para ver quanto é que está Na promoção 85 Esse aqui é 150 Está 75 Esse eu sei Nossa, o Gabi é gostar desses Tá Top Olha, para quem é do tempo do Air Max aí 60 euros Ele está 120 Esse aqui 110 Tem uns bem diferentes Ah, 95 Mas esse Vans aqui é 75 Está bem bonitinho Vários Vans 75 com 50% de desconto Esse aqui é da Adidas 99 Ou 50% Esse pretinho Acho bem bonitinho 89 Esse aqui com branco 89 Esse aqui 85 Bem bonitinho também Olha os da Fila 110 110 99 95 Olha isso aqui muito louco Muito diferente Então 105 Oi Bom, gente Eu estou tentando filmar Bastante coisa aqui para vocês Mas como tem muita gente É final de semana É final de semana de saldos Então tem muita gente Além disso Além disso Às vezes Os seguranças enchem o saco Não gostam muito Então eu filmo Um pouquinho Assim Tento, né Fazer da melhor forma Para conseguir mostrar as coisinhas Para vocês Porque Nessas épicas é meio complicado mesmo Vou mostrar essa loja Para vocês Que é a Mango Também está com uns descontos bons Olha os casacos 39 49 49 Ainda assim É um preço Meio Meio carinho Eu adoro essas brusinhas Com brilho Olha Está 17 Essas Tem uns casacões Bem lindos Assim E está 89 Isso aqui 29 Isso aqui 49 25 Esses assim Tudo a 25 Os macacõezinhos Top Ah não Vestido 25 Vários vestidinhos Vestido comprido 25 Tem essa loja Tifosse Também Tem Bastante saldo Tem coisas legais Vamos ver o que tem Olha Está uma bagunça 29 Esse casaco Parece Bem bonito Pretinho Normal Esse aqui Vamos ver quanto é que está 39 Esse aqui 19 Esse azul 29 Seja que tinha Que é a peludinha Por dentro E tudo 29 39 E era 59 Esse aqui Eu achei bem bonitinho Só que é XS 19 Esse aqui 19 Esse aqui Também parece bonito E era 49 E agora está por 29 Várias camisas Estão dizendo que era 12 Que está tudo a 12 Vamos ver quanto é que era Uma 22 Bem bonito Tem a H&M Acho que eu não mostrei para vocês nada Vamos ver Esses casaquinhos 29 Vamos ver esse aqui Quanto é que está 16 De 19 Para 16 24 Para 17 Esse aqui Está 14 Lindo Isso Com Paraless Vamos ver Esse grandão Aqui De 29 Para 15 Já tem muitos Saldos Aqui Na parte De maquiagem Não sei se são boas Essas Sozinhas Será que são boas Que estão baratinhas Vamos ver Vamos ver Essa paleta Aqui Olha que linda Não diz o preço R$1,99 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 Desconto Olha os tênis aqui Trás com R$1,99 Esse tênis em parceria com os que eu compro Barateio Esse aqui não fala o preço Vamos ver De 39 Por 24 De 19 Por 9 Todas as coisas Com 50% de desconto Olha os óculos Que eu era apaixonada Para esses óculos Até comprar o meu De verdade R$1,99 Muito barato Tem vários brinquinhos É por R$2,99 Vários conjuntinhos